Maria, Maria, mulher. Maria, Maria, mulher. Oi, estamos de volta com o programa Maria Mulher. Gente, quem ligou, olha, pena que eu não falei o recadinho na hora que elas estavam aqui, mas foi a Rafaela Butarelli, a Miss Marília 2010 e a Miss São Paulo. Ela mandou recadinho, ela está assistindo o programa, ela está convidando todos os telespectadores para assistirem ao Miss Marília, dia 22, na Unic, e desejando boa sorte a todas as candidatas. Rafa, beijo para você, continua linda, humilde, esse amor de pessoa que você é, viu? Obrigada pelo carinho, pelo prestígio aqui no programa. Vou fazer mais um pouquinho de sorteio, uma moça, agora moda feminina na Rua das Turquesas, fazer um brinde e vai para a Jéssica Mendes, evangelista do Continental, 22, 12. Jéssica, parabéns, você ganhou o brinde da uma moça. Tem agora Coelho e Companhia, na São Luís, moda infantil juvenil. Vai para Ana Cláudia Melo, do Nova Marília, 7868. Ana Cláudia Melo, parabéns, ganhou Coelho e Companhia. Tem Carlota Joaquina, que está em novo endereço, ela está de volta, lá na Rua das Turmalinas, 190, vai para Laura Lande, do Vila de Itália, 0778. Laura, parabéns, você ganhou. Carlota Joaquina. E agora tem Petit Pompom, que é moda infantil na Rua Bandeirantes. Tem moda, tem enxoval, tem móveis. E vai para Eunice Mendes, do São João, 3563. Eunice, desconto da Petit Pompom, tá bom? Então, parabéns. Agora, deixa eu até ficar de pé, porque olha, eu fiquei assim com água na boca. É meu sonho de consumo fazer essa viagem e acho que eu vou fazer, Glauber Palmeira. Como que foi lá você editando essa matéria? Foi ótimo. Não deu vontade? Nossa, só das imagens que o pessoal vai poder conferir, vai ver que Cancun é uma maravilha. É um paraíso, natural. Nossa, verdade, verdade. Água transparente, cristalina. Já pensou nadar com os golfinhos, com os peixes. Nossa, tudo de bom. Ai, Glauber. Vamos conferir a matéria? Vamos conferir, o pessoal vai. Antes, sabe quem que foi falar recentemente, Glauber? A tenente Ana Cláudia Matias. Nossa. E ela postava as fotos no Face e eu falava, Ana, onde você está? Não sabia que era Cancun, né? Ana, onde você está? Que lugar é esse, né? E ela falou, Maire Cancun. Ana, beijo para você. Depois você vai me contar como foi a sua viagem. Fica a dica, então, TAM Viagens. É isso aí. Com promoção, cidade doméstica, você vai para Cancun, curtir aí umas férias inesquecíveis. Tem períodos de embarque, prestem atenção. TAM Viagens, confiram. Gente, mais um quadro TAM Viagens aqui no programa Marília Mulher. E para vocês que gostam de praia, de calor, de lugar paradisíaco, vai aí uma grande novidade, uma dica bem especial, eu particularmente vou confessar a vocês, é um sonho, é um sonho fazer essa viagem. Eu acho que dessa vez eu vou conseguir realizar, porque está compensando muito. Estão ao lado do Everton, gerente geral aqui da TAM Viagens no Esmeralda Shopping. Everton, então o destino agora é México, é Cancun. É isso aí, Maíra, a TAM está lançando um novo destino internacional. A partir do dia 30 de outubro, ela começa a voar para o México, para a cidade do México. E a partir da cidade do México, a gente consegue fazer, através das companhias aéreas parceiras, como a Aeroméxico, um voo até esse paraíso, como você falou, que é Cancun. Por ser um lançamento, todo lançamento merece uma promoção, e nós estamos com uma promoção super especial para a cidade do México e também para Cancun. Nossa, que delícia! Então vamos falar dessas promoções. Tem períodos específicos para você estar aproveitando essas promoções, né? Então já coloca aí na sua agenda, anote certinho, porque o Everton vai dar dicas bem legais para você já se programar e conhecer Cancun. Lá no México, já pensou que chique? Que delícia! Uma coisa que às vezes muita gente me pergunta, Nossa, viajar para o exterior realmente é mais barato do que viajar dentro do Brasil? Em alguns casos sim, como nesse caso, por ser uma promoção de lançamento. Por envolver aí uma promoção, tem um período, então seria interessante as pessoas estarem se programando, correr para poder fazer a reserva, porque essa promoção é válida. A partir do dia 30 de outubro até o dia 15 de dezembro, para fazer a viagem de ida e volta. Depois, a partir do dia 1º de fevereiro até o dia 14 de fevereiro. E depois também do dia 1º de março até o dia 31 de março de 2012. Essa promoção que nós vamos falar, que está tão interessante, é válida para esses períodos. Quem está aí de casa assistindo o programa, vendo essas imagens maravilhosas de Cancun, ficando com água na boca, vamos falar agora desses preços que realmente estão, assim, muito interessantes. A TAM Linhas Aéreas lançou uma promoção que ela está cobrando pela passagem aérea apenas 747 dólares. 747 dólares, isso até a cidade do México ou até Cancun. Como a TAM Viagens é uma operadora completa, que também oferece, além de passagens aéreas, os pacotes turísticos, eu selecionei dois hotéis. Um hotel muito charmoso, muito bonito, mas também não é um hotel de luxo, é um hotel três estrelas superior, que é o Quebei Hotel. Esse hotel, ele está na zona hoteleira de Cancun, num ponto muito legal, num ponto bem bonito da praia, com aquele mar azul de água cristalina ali na frente, areia branquinha. Se a gente pegar o pacote, a passagem aérea, mais a diária de hotel, vai ficar apenas, já vou colocar logo o preço em reais, porque tem muita gente que fala assim, ah, o dólar está caro, né? Então, assim, o dólar do início da semana para cá já deu uma baixadinha, então fica apenas R$ 1.749,00, esse valor já em reais, R$ 1.749,00, mais as taxas de embarque, isso daí vai dar algo em torno de 10 parcelas de R$ 174,90,00. Bom, e não tem só o Quebei Hotel, né? Em Cancun, você selecionou um resort também, uma promoção legal. Claro, né? Quando a gente pensa de Cancun, a gente já lembra daqueles resorts maravilhosos, grandes, com aquela área de lazer enorme, com piscina, com borda infinita, com vista para o mar, também com praias privativas. E aí, para isso, eu separei aqui o Gran Meliá Cancun, né? Então, da Rede Meliá, uma rede espanhola conhecida pelo seu conforto, pelo luxo, né? Com apartamentos amplos, com apartamentos com vista para o mar, né? E todo o conforto que só um resort pode oferecer. No Gran Meliá, eu separei dois pacotes. Um pacote contendo somente a hospedagem e o outro pacote contendo o sistema All Encluse, aquele que tem tudo incluso, né? Para quem quer apenas a reserva de hotel, e depois quer comer na rua, quer conhecer os inúmeros restaurantes que Cancun oferece, nós temos aí também o pacote completo da passagem aérea, mais o hotel. Já vou falar também o preço em reais. Apenas R$ 2.435,00. Isso num resort cinco estrelas. E aí, como você falou, no sistema All Encluse, como o próprio nome diz, É tudo incluído. Café da manhã, almoço, jantar, bebidas alcoólicas, não alcoólicas, refrigerante, suco, café da tarde, café da noite. Então tem tudo incluso. Ela está nesse mesmo hotel, maravilhoso. Vai sair por R$ 3.338,00. Olha isso, compensa muito. Só de você não ter essa preocupação, né? Em gastar com comida, com bebida, você vai tranquilo. Compensa muito. Para ficar uma semana, gente, maravilhoso. Bem lembrado, Maíra. Uma semana e regime All Encluse em Cancun, no Hotel Cinco Estrelas, por apenas 10 parcelas de R$ 333,80. Daí está fora as taxas, mas a taxinha é bem pequenininha, as taxas de embarque. E está valendo muito a pena. Muito, Everton. Lembrando, então, os períodos de embarque. Já se programa aí. De 30 de outubro a 15 de dezembro, de 1º de fevereiro a 14 de fevereiro e de 1º de março até 31 de março. Eu vou ver esse de março, viu, Everton? Meu aniversário é dia 18 de março. Vamos ver se eu vou me dar de presente. Você está convidada, viu, Maíra? Olha, com esse preço aqui é um presentão. Presentão. Verdade. Bom, falamos, então, das acomodações em Cancun. Agora vamos falar dos atrativos de Cancun, Everton. Como que é a noite de Cancun, as opções de pontos turísticos, o que Cancun oferece aos turistas? Sítios arqueológicos, com pirâmides, com cidades, ruínas de cidades da civilização maia. Então, que é uma parte, assim, muito interessante de se conhecer, sabendo que muito antes das Américas serem descobertas, já existia uma civilização ali, né? É muito interessante também. Vários parques ecológicos. Tem um parque que eu fiz questão de dar uma pesquisada e ver, assim, que é maravilhoso. E outros clientes que já foram também, que vêm e dizem que é muito interessante. O Parque Xicaré. Nesse parque, imagina, tem rio subterrâneo, que você pode nadar num rio subterrâneo, de água cristalina. Tem nado com golfinhos nesse parque também. Um passeio super interessante. Imagina você fazer uma caminhada no fundo do mar com um escafandro. Imagina você caminhar ali, vendo arraias, vendo filhotes de tubarão. São inofensivos, mas imagina ver aquele monte de peixes coloridos debaixo daquele mar transparente, né? É fantástico. É, Berton. Como que é a noite, a vida noturna de Cancun? Olha, você tocou num ponto muito interessante, Maíra, porque Cancun é conhecida também pela vida noturna agitada. Então, existe vários pontos, além dos restaurantes internacionais, restaurantes mexicanos locais também. Tem, assim, uma vida noturna bem agitada com baladas, casas de shows maravilhosas, como a Coco Bongo, que é uma casa de show que tem, desde o dublê do Michael Jackson, Madonna, tem show acrobático. Então, assim, é fantástico. São shows, assim, estilo Broadway. Tem o Hard Rock Café também, que oferece várias atrações, shows todas as noites. Pode juntar em uma turma de amigos com esse preço aqui. Dá pra juntar em uma turma de amigos e ir lá e curtir bastante balada também. Nossa, com certeza. Tem pra todo mundo, né? Tem opções pra todos lá em Cancun. E a gente não pode deixar de citar, a gente falou, então, dos passeios, da vida noturna. E vamos falar das compras, né, Everton, que é super bacana também. Uma ótima pedida pra quem quer comprar lá em Cancun. Ó, Maíra, brasileiro fora do país tem fama de que gosta de comprar. E a gente realmente gosta de comprar, né? Então, hoje a gente, acabei de vir de uma viagem dos Estados Unidos, né? Então, assim, é o paraíso, né? E Cancun da mesma forma. Cancun, assim, não tem tantas opções de compras como tem nos Estados Unidos, por exemplo. Mas também é interessante porque tem shopping centers muito grandes. O La Isla, como o Cucum Plaza, né? Então, assim, são shoppings que tem desde roupa, desde grifes famosas, até parte de prataria, parte de relógios, perfumes. É muito interessante estar comprando em Cancun. Tem o mercado lá que é muito famoso, que é o Mercado 28, que é estilo camionódromo enorme, produtos artesanais, né? Artesanatos locais ali do México. E é um lugar que vale a pena barganhar, pechinchar, né? Que aí o precinho sempre cai. Acaba sendo, assim, um atrativo a mais, além de tudo que tem pra fazer em Cancun. Everton, adorei nosso tema de hoje aqui da TAM Viagens, que é México, Cancun, tudo de bom. E a gente se vê na próxima semana. Ok, nos vemos lá, Maíra. Lembrando que todos esses pacotes também podem ser adquiridos nas melhores agências de viagens de Marília e da região. E não deixa pra última hora. É um voo de lançamento. Por enquanto tá tranquilo, tem lugar de sobra. Mas daqui a pouco, depois desse programa, eu sei que vai ter bastante procura. Então, corre pra cá, vem aqui pra TAM Viagens, aqui no Shopping Esmeralda. Isso, obrigada, viu, Everton. Lembrando sempre que você pode dividir aqui na TAM Viagens em até 10 vezes. Sem juros. Tem mais essa facilidade. Esse foi mais um quadro, então, TAM Viagens pra vocês que nos assistem aqui no programa Marília Mulher. Que sonho, Cancun, vocês conferiram aí, né, promoções especiais nesses períodos que foram divulgados. Aproveitem, tirem suas dúvidas lá na agência TAM Viagens, no Esmeralda Shopping. Everton, Mauro, a Rê, a Júlia, a equipe da TAM, beijo pra vocês, viu? Glauber. Isso aí, olha só, recadinhos. Você tá mais tranquilo? Eu tô. Tá mesmo? Foi tomar uma aguinha? Eu fui, voltei. Foi na padaria, comprou uma bala? Foi, foi, foi. De melancia? Não, melancia. Glauber não fala melancia, é melancia. Melancia, né? Tá certo. Tá certo, mas tá errado. Tô bonito, né, Maíra? Tô vestindo Bali Rale. Agora o Glauber tem patrocínio, gente. Tá chique, o Glauber e o Tute. É isso aí, o Tute vai começar ainda a vestir, né, na semana que vem. Isso, tá certo. Fica de pé. Bom, vou ficar de pé pro pessoal ver. Olha só esse modelo. É quase parecido com o modelo da semana passada que eu tava, né? É, mas a outra era azul. Era azul. E essa é preta. Você gosta de bolinha ver, eu acho tão bonito um homem de gola ver. Ah, eu também acho, mas como eu sou magro, né? Para com isso. Na TV até que não aparenta muito, mas, pessoalmente... Eu também sou magra, é a louca. É que eu fico enorme na TV. É mentira.